Deu pit, deu pit, deu pit. Uau! Passa direto a voz aqui. Pra mandar um dinossauro. Não, um dinossauro. Davi, calma. Já melou de areia aqui e água, rapaz. Calma, descansa. Você acha que vamos fazer alguma coisa? Vamos lá, uns aviões aqui. Lá no fundo. Não tem como ver aqui. Pera aí. Ali. Davi. De boas. E a galera aqui. Reposando, se divertindo. Cada vez mais. Maraco, já limão e matinho. Davi, o que está fazendo o tempo todinho lá na praia, na areia, no mar. Ele vai pra lá? Não, pra cá. Calma. Calma, rapaz. Se tirar o olho dele, pai. Se tirar o olho, você está indo. Ele não obedece mesmo. Ele não obedece mesmo. Ele vai mesmo. Ele já está fazendo. A cada vez que ele balança a areia nessa bola, ele bota mil quilo de areia nos olhos das pessoas. Daqui a pouco vai ser combinado aqui. Besti o來 a odd da Criamira, denial da bubete, na areia. Bora. �� fazendo oagitário a para lá. Vamos fazer oチma. Vamos fazer o License do governo da Criamira. Obviamente, tudo isso. effectually, serviço de fishing ம UKFARK had been made for a superviv 들. Tá jogando fute? É, futebol Mano, relaxa, cara Ponto aí, mãe A pergunta que não quer calar Quem é Caju? É, futebol Tá jogando Tá jogando Acabou dar uma estrelinha, os meninos estão aqui e vão ter que chamar pra sair já. A gente tá incomodando até a mulher ali, molhou a menina ali de areia e de água. A gente tem que ir agora, levantar as coisas e se quiser passar pela orla, a gente vai sair agora. Filma só pra lá, levantando o garoto? Não, 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 não. Pra ir pra ir. Cadê o Jimmy? Muita gente brincando de altinho. O Pedro tá treinando bastante aí. Se despeda aí, chama lá o Davi. Tá filmando, não, né? Tá filmando o solto agora, né? Vamos lá? Olha, a menina tá sozinha ali, ó. Bora, segura, vou. Tá uma luta aqui pra levar esse menino de volta. Meu Deus do céu. Quem vem de longe pensa que tá resgatando. Quem vem de fora pensa que é um resgate. Tá complicado ali, olha, de novo, meu irmão. De novo. O que é isso, cara? A luta aqui é grande, a luta aqui é outra. A luta aqui é outra. Se pensa que acabou, a luta aqui é outra. Vai, vai, vai. Davi, dá um legal aí. Mano, relaxa. Olha só. A galera sentada aqui, em um carro saudão de leme barra Copacabana. E dá de boa, tipo, comendo aí, relaxando. Tem uns que estão comendo em pé aí, tem isso. Descansa. E aí, tem uns que estão comendo. Diga X. Copacabana. E aí, tem uns que estão comendo. E aí, tem uns que estão comendo. E aí, tem uns que estão comendo. ... ... Pedro! Pedro! cuidado para não bater ali e aí ó o ó a e aí E aí E aí E aí Obrigado. E ali uma festinha de milionários, dá pra perceber a galera ali, os milionários dançando. Galerinha que tem pouco dinheiro, os milionários do Copacabana Palace. Um ano depois de se perder da gente, Painho foi encontrado. Tá ali, chegando bem ali, graças a Deus. Tá ali, vamos encontrar ele, vai ser muito choro, muita alegria, porque passaram-se vários e vários minutos e segundos que a gente se perdeu. E esse reencontro vai ser maravilhoso e emocionante. E foi falado, vai ser na estátua do Ayrton Senna. E ele tá lá, chegando, sem ver ninguém, ele não tá vendo ninguém. Ele tá dando os passos de fé. Davi já chorou muito hoje, aprontou muito. Vamos ver se encontrou, apanhou bastante. Mãinha não tá nem aí, ela tá olhando pro celular aí pra gente, achando tudo estranho. Mas daqui a pouco ela vai encontrar o filho e o marido. Olha só que encontro emocionante, os dois não se viram. Ele não está... Meu Deus! E o olhar é só pro Ayrton Senna. Eu acho que ela tá entendendo a situação agora. Meu Deus! A gente quer pegar logo o Uber, mas essa foto aí do Ayrton Senna tá dando um trabalhinho grande. E o negócio aqui é louco, porque a gente trouxe os pertence, trouxe água aqui. Pode perceber que a bolsa rasgou, ele teve que fazer uma costura muito estranha. E Davi tá lá, boiando. Aproveitando a paisagem, vendo as criancinhas jogando. Ele sabe que ele não pode jogar agora. Mas enfim, tá se divertindo. Viva la vida! É assim que se fala? Vamo lá! Bem, agora é hora de relaxar e descansar. Né? Pra quem acha que tá... Pra quem acha que tamo na pior... E de fato tamo, mas pelo menos... Éramos felizes! Vem! 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 Não, não grita! Ei! Só é proibido gritar, tá bom? Relaxa! Paião! Ó, peraí, peraí! Peraí, pare! Ai, eu tô! Não grita não, é proibido gritar! Não grita não, é proibido gritar! Se você resolve a parada, vai lá resolver a parada dele, vai na brincadeira! Aqui não tem condições não, negócio desse não, né? Agora o pior é se ele sair correndo ali e ir pra pista, meu. Se ele é elétrico... O samba... Começou ali! Mas ele termina aqui! Chegou até aqui, cara! Ele pediu as forças pra mandar parar! Porque ele não consegue suportar! Para! Para! Tô pedindo! Para! 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 Ficou até aqui! Ficou até aqui!